Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do DIV, ou DIV, que é o dispositivo que identifica peças não autênticas no seu carro. É, meu amigo, o prefeito da sua cidade arrumou mais uma maneira de, ó, 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 te deixar mais seguro. É, rapaz, sabe aquele monte de radar que ele botava lá pra te deixar seguro, né? Não era pra arrecadar, não, que isso, jamais, jamais passaria pela cabeça do seu político, do seu governador, do seu prefeito, roubar dinheiro seu com multa, não, que isso. O objetivo, você pode ter certeza, eles quase não dormem de preocupação de deixar você mais seguro. É isso, é pra isso que serve o Código de Trânsito Brasileiro, pra te deixar mais seguro. E aí, sabe aqueles radars que eles botavam, aquelas coisas, já não tá pegando mais tanta gente, eles já não tão te deixando tão seguro assim, aí eles arrumaram mais uma coisa pra te deixar seguro, meu amigo. Pois é, o negócio tal do DIV, vamos entender o que é isso daqui, né? Essa notícia foi sugerida por Moto Libertário, Diarreia de Godzilla e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, você sabe como é que é isso. Não, eu não vou falar pra você que o Código de Trânsito Brasileiro é uma grande arapuca pra roubar dinheiro seu de maneira alguma. O Código de Trânsito Brasileiro é pra te deixar seguro. Os políticos lá em Brasília, cara, eles não dormem, bicho. Você fica aí, você bebendo cerveja, vendo videozinho no YouTube, assistindo coisa no celular, você não sabe o trabalho do político. Ele fica dia e noite ali pensando em como é que vai te deixar mais seguro, meu amigo. Como é que ele vai te deixar mais seguro? Essa que é a preocupação. É só isso que eles pensam em deixar a população mais segura? E aí eles fizeram aquele negócio das câmeras, do radar, pra pegar, flagrar carro andando muito rápido, né? Porque logo, o carro rápido é muito perigoso. Então não pode, tem que deixar o pessoal seguro, né? Aí pronto, fizeram o esquema, tudo isso aqui. O que acontece com essas coisas? Depois que a população já tá um pouco mais segura, aí eles têm que procurar mais coisa pra deixar você cada vez mais seguro, né? Porque é muito importante deixar você seguro, você sabe como é que é, né? Então agora, eles inventaram o DIV. O DIV é o seguinte, você sabe que, por exemplo, o odômetro do seu carro é uma coisa importante. E se fraudaram o odômetro do seu carro, né? Você pode achar que ele tem poucos quilômetros, mas tem muitos quilômetros. Tem que fazer já a vistoria. Então se não tiver o odômetro original, o DIV aponta. Ele fala, não, esse odômetro foi adulterado, olha que coisa, né? Ele detecta qualquer peça que não seja original de fábrica ou de assistência técnica. Ou seja, que não seja peça original de reposição daquele carro. Olha que maravilha. Mas olha só, ele usa uma base de dados do Senatran pra verificar o veículo e realça o DNA dos componentes eletrônicos. Olha que maravilha. Proporcionando rastrear peças roubadas. Peças roubadas é errado, né? Não deve comprar coisa roubada. Mas você já parou pra pensar nisso daí? Porque muitas vezes o pessoal que não tem muito dinheiro, né? E precisa ser deixado mais seguro, às vezes acaba comprando uma peça numa loja, né? Achando que a peça é autêntica, né? Ninguém sabe se a peça é roubada ou não. E aí, de repente, agora você tá correndo risco. Comprar carro usado agora, depois disso daqui, acabou, né? Como é que você vai comprar um carro usado agora? Como é que você vai ter garantia de que não tem nenhuma peça ali que não tenha sido alterada em algum momento por alguma peça que não é autêntica, né? Eles estão falando aqui que permite rastrear peça roubada, mas não é só isso não. Depois eles falam aqui que também veículos fora do padrão, né? Pô, se o cara bota ali uma gambiarra qualquer ali no veículo, não pode, não. Tem que ser tudo original de fábrica. Se trocou, se tiver que trocar alguma coisa, tem que trocar por original da mesma empresa. Não pode botar peça chinesa, não. Não pode botar aquelas peças baratinhas que você usava lá, não, né? Olha que beleza. Não é uma excelente maneira de te deixar seguro? Tu já pensou quanto que esses gordinhas vão conseguir te deixar seguro nas blitz ali? Se você chegar lá e coisa e tal, pô... Aí o guardinha roda o FV, o DIV aqui, né? Que é o sistema lá que entra no sistema do carro e já identifica peças que sejam adulteradas e coisa e tal. E já dá conta lá, ó, multa de 50 mil reais. Aí você... Ô, que beleza, né? É muita segurança vindo pro seu lado, meu amigo. Você pode saber. Eu fico imaginando só esse pessoal lá do DETRAN. E na verdade não é só DETRAN isso daqui. Também é prefeito, governador, esses políticos todos. Os caras não conseguem parar um minuto de pensar maneiras de te deixar seguro, cara. É impressionante isso, cara. Daqui, lógico que não. Porque o Código de Trânsito Brasileiro tá dizendo que o dispositivo é muito eficaz pra segurança. Ô, pra segurança pública e viária. Ele falou, ó, muita segurança, meu amigo. É segurança pra caramba. Tamo fodido na mão desse pessoal, meu amigo. A verdade é essa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.